A produção do café e do cacau, dizer que os agricultores a nível da província começaram a receber as mudas de café e cacau para fomentar a produção e relançar as exportações destes produtos para diversificar as fontes de receitas do Estado. Bucuzau é tradicional na produção de café Mabuba. As fazendas existentes estão a ser recuperadas pelos seus proprietários, depois de longos anos de inatividade. A medida é do governo e visa diversificar a economia. No ano passado consegui 73 sacos de café Mabuba. Vou conseguir pelo menos 100 e tal saco por ano. Já apostarmos no cacau e café, vamos viver conforme os nossos antepassados viviam. Isto é uma certeza mesmo. O cacau é outra cultura de importante valor comercial da região do Maiombe. Neste particular, a localidade do Viedi, no município de Belize, segue em frente. Os cacauicultores têm a vizinha República Democrática do Congo como mercado favorável para a comercialização do cacau. Cada mês dá 400 quilos, 500 quilos, 300 quilos. Às vezes põe 15 sacos, 20 sacos por mês. O conflito armado que assolou o país obrigou os fazendeiros a abandonarem as suas propriedades. Esta razão levou que várias culturas se degradassem ao longo do tempo. Para a sua recuperação são necessários incentivos, dizem os produtores. Uma vez que o governo olhar para nós nos dar financiamento, vamos recrutar trabalhadores, 20, 10, para ampliarmos mais, avançarmos mais isto. O governo, através do Instituto Nacional do Café, está atento aos problemas e começou a dar solução às preocupações colocadas pelos operadores do setor. E entregamos também alguns kits para este início do ano agrícola às cooperativas. Algumas catanas, enxadas, adubos, pulverizadores, por forma a incentivá-los então no início da atividade. Com relação ao café, estamos fazendo agora os viveiros para que daqui a um ano possamos ter cerca de 150 mil plantas para distribuição aos cafeicultores. No âmbito da dinamização da produção de cacau em Cabimba, o vice-governador para a área económica visitou os agricultores e entregou mudas de cacau para o fomento e a expansão da atividade na província. Poderão ser apoiados no âmbito da estratégia para a saída da crise, utilizando os fundos que serão disponibilizados no quadro dos produtos financeiros com o governo Gizó, para associá-los e formar empresas de produção primária. Com a reativação desta área produtiva, o cacau deixou de ser comercializado fora das nossas fronteiras, passando o Instituto Nacional do Café a ser o principal comprador. Hoje, o cacau aqui produzido serve de semente para alimentar o viveiro do município de Bocosau, com mais de 100 mil mudas.